Se você está pesquisando por aqueles robôs famosos tecnológicos para darem uma forcinha nas tarefas de casa ou do escritório, então nós do Review Custo Benefício vamos te mostrar ótimas opções. Por aqui a tecnologia dá aquela mãozinha na hora da faxina e nos deixa aí com mais tempo livre para fazer outras atividades. E ó, vale lembrar que caso você se interesse por alguns dos modelos mostrados, os links seguros de compra estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curtir o conteúdo, peço que inscreva-se no canal. É gratuito e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso o dado, então bora para o Review! Nesse vídeo aqui vamos te mostrar robôs altamente tecnológicos, bem pensados e com bom design, além de mais duradouros que os modelos de entrada. Isso faz com que o seu preço não seja baixo, então caso queira um robô baratinho, essa lista pode não ser a ideal para você. Temos outros vídeos aqui no canal com opções mais em conta. Bom, partindo para a primeira indicação tem ele, o robô da VAP, da Blismart. Ele é inteligente e versátil. Por aqui esse bonito varre, aspira e ainda passa pano. E você pode adicionar um produto de limpeza na água para deixar bem cheiroso o ambiente. Ele tem a função turbo que aumenta o poder de sucção do aspirador. E esse robô funciona por um simples clique aqui no controle remoto. E você ainda pode agendar e programar o início da faxina. Tudo funciona facilmente aí com multifunções e um ótimo display. Para trabalhar com eficiência, o robô tem as funções em círculos, nos cantos e de forma aleatória. Bonito e moderno, ele entra embaixo aí de móveis por ser slim, tendo somente 7,5 cm de altura. E ele limpa bastante coisa que você nem consegue ver. E o barulho aqui não vai ser um problema, viu? Porque ele é bastante silencioso. A bateria é recarregável e tem longa duração de duas horas. Toda sujeira aspirada vai para um coletor removível, que possui filtro EPA, um dos filtros mais utilizados em aspiradores. Que elimina as bactérias e os fungos. Além de também vir com um filtro extra aí na caixa, para a próxima troca. Outro detalhe bem bacana é que ele não risca os pisos ou móveis. E também não vai causar rasgos em carpetes e tapetes, devido às suas bordas amortecedoras e rodas emborrachadas. São elas que possibilitam impactos bem mais suaves. Além também dos sensores infravermelho, que diminuem a velocidade quando percebe obstáculos impedindo queda e colisão. A escova lateral giratória alcança os cantos mais difíceis e na caixa que acompanha uma lâmina para ajudar a limpar essa escovinha. Ah, e ele ainda volta sozinho para a base carregadora. E claro, vale ressaltar que esse tipo de robô aqui não aspira água. O ponto negativo aqui na verdade é não possuir aplicativo com mais funções. Pela faixa de preço poderia oferecer. Mesmo assim, é um super modelo potente e resistente com programação que vale a pena colocar na sua lista. Partindo para mais uma super opção, tem o bonitão JetBot AI da Samsung, que reconhece os objetos pela tecnologia 3D e elimina a sujeira automaticamente do coletor. Isso mesmo, ele simplesmente retira a sujeira, coloca no saco plástico e fecha. Produzido na cor branca, tem um design lindo, super premium e permite o monitoramento em tempo real via Wi-Fi durante a limpeza. Isso abate um valor em câmeras de monitoramento, por exemplo, já que você pode ver o seu pet e como está a casa pela própria câmera do robô. Tudo isso devido ao processador em TOAI, que também ajuda o aparelho a identificar objetos frágeis e perigosos, fazendo o contorno em vez de simplesmente empurrá-lo. Silencioso, ele trabalha sem fazer aí nenhum barulho que incomode e ainda não causa nenhum problema para os pets. Você ainda pode selecionar o espaço que será limpo e tudo pode ser facilmente controlado pelo app no celular. Ele limpa carpetes, pisos frios e quaisquer outros tipos de superfície, com o máximo poder de sucção e qualidade na faxina. E claro, sem risco de causar danos também ao chão e aos móveis. E olha só que interessante, dá para criar um mapa detalhado dos cômodos. Esse mapeamento também pode ser controlado via smartphone. O JetBot AI elimina as bactérias e purifica o ar do ambiente com a tecnologia AirPulse, um sistema de filtragem com múltiplas camadas que captura até 99,99% de partículas de poeira fina. E há oito ciclones separados que retém poeira fina. E sistema avançado com cinco camadas de filtragem. A escova é de alta eficiência e tem fibras finas antistáticas e extratores potentes que também trituram pelos e cabelos para evitar que fiquem emaranhados em torno da escova. Demais, né? Também é possível visualizar o trajeto do robô em um mapa, da sua casa ou de onde você estiver. Você consegue ver onde ele já limpou, pausar ou instruí-lo a parar de limpar. No aplicativo, você consegue ver também o histórico de limpeza. Ele também tem conexão com a Samsung Bixby, Alexa ou Google Assistente, você escolhe. Enquanto ele estiver conectado ao Wi-Fi, você poderá ditar as regras. E é claro que com tantos recursos, o preço não é nada convidativo. Mas se ter o melhor robô de limpeza das galáxias é sua prioridade, esse carinha aqui não vai fazer feio. E o terceiro modelo vem com 10 mil vibrações por minuto para deixar a limpeza ainda mais top de linha. O Veicon Mop 2 Pro da Charmin tem quatro tipos de sucção e três níveis de esfregão pelo sistema de vácuo. E o tanque de água é inteligente e controlado eletronicamente. Ele faz o mapeamento a laser e LDS e digitaliza com eficiência, além de mapear rapidamente a casa antes de iniciar a limpeza, armazenando assim todas as informações dos ambientes conforme a sua programação. Ele também mapeia vários andares e memoriza locais. Além de aspirar, ele mantém o chão brilhando pelo sistema de Mop e ainda vai até aqueles cantinhos com acesso ao mais difícil. Os filtros recolhem a sujeira com precisão e eficiência, eliminando as bactérias e possuem quatro configurações de potência de sucção. Além disso, por aqui também temos a compatibilidade com a Alexa e Google Assistente. Com um excelente poder de sucção e agilidade nas tarefas, ele pode ser controlado pelo celular via aplicativo e você pode sim programar o horário de limpeza. Tudo feito aí na palma da sua mão e com poucos cliques. E olha só, a bateria de 5200 mAh permite que ele faça um trabalho completo em uma extensão de até 150 metros quadrados. O robô limpa todos os cômodos da casa ou do escritório, inclusive seca as partes molhadas do chão. Ele faz todos os trabalhos com muito cuidado para não causar danos às superfícies. O esfregão tem vibração sônica de alta frequência e cobertura total. Além disso, toda a unidade vibra para aumentar significativamente o poder da limpeza e remover facilmente manchas difíceis como café e shoyu. Agora, se você procura uma opção com as mesmas qualidades na categoria, mas com preço mais em conta, confira seguir o Veicon Mop 2. Esse carinha aqui é irmão da nossa dica anterior da linha Pro. O Veicon Mop 2 possui quase as mesmas tecnologias do Veicon Mop 2 Pro. Ele também tem diversos modos de operação e faz uma sucção poderosa por meio de uma incrível potência e um eficiente sistema de sensores de alta precisão. Você faz toda a programação nas configurações diretamente no aplicativo e pode assistir em tempo real esse carinha aqui trabalhando. Ele possui boa potência de sucção, esfregão pressurizado atualizado, recursos interativos inteligentes atualizados e até 110 minutos de duração da bateria. Além de quatro modos de limpeza, 550 ml de armazenamento de pó, ele é capaz de limpar uma casa inteira de 150 metros de uma só vez. Ao contrário do modelo anterior, que beira os 3 mil reais, esse modelo aqui fica em torno dos 1.800. Para resumir, a diferença entre os dois está na duração da bateria, potência e capacidade do filtro. Mesmo assim, é uma ótima opção para levar em consideração e ficar de olho. E agora que você já conheceu os robôs premiums mais tecnológicos do mercado, conta pra nós o que achou sobre esses equipamentos. Já escolheu o seu robô favorito ou tem outro em mente? Nós vamos ficando por aqui. Já aproveita pra deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso pra receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo lá no próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho